Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Vitinho, bola fácil assim, você pega ela. Você é mais fácil você quebrar do que chutar aqui, entendeu? Você vai lá no meio pra chutar, entendeu? Ei, Vitinho, sai socorro, passa aí. Tem que subir, um pra cá, vai! Entendeu? Mais! Oh, oh! Psh, psh, psh! Pode cobrar! Nossa! Esse jogo está bastante faltoso. Não está tendo muita coisa não. Queria fazer uma defesa, não é mais. Acabou o primeiro tempo, expulso ali do banco de reserva, não posso ficar ali. Não está lado de fora, mas estamos não empatando 0 a 0. Ninguém teve muitas chances não. A gente chutou uma bola dentro do gol e eles cabecearam uma bola agora ali dentro do gol. Não passou mal ali agora, muito sol, muito quente. Posicionar a câmera de lá porque depois eu não posso entrar mais. Não passou mal ali dentro do gol. Sous-titrage Société Radio-Canada Música Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ganhou! Sai! 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 Tira, tira! Sai! Pegue Tim! Pegue Tim! Pegue Tim! Pegue Tim! No! E princi... Ah! Izan... Ah! róf A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou o Vila, né? Chegou o Vila! A gorra! O que é que é que é que você pode fazer? Fala galera, mais um dispute pênalti hoje, infelizmente não deu bom. Batamos dois jogos de 1x1, acho que eu estou dando um azar mesmo, cara. É o Venom que não está com um espírito muito de sorte. Dois pênaltis e nenhuma defesa dos goleiros, nem o Vitinho, nem o Venom. Deixa para a próxima. Deixa o like e se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Este foi o Sub-20 do Benfica. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.